ó nós estamos aqui com o pessoal de onde vocês eu queria saber de onde vocês são porque eu fiquei sabendo que vocês estão inscritos no nosso canal verdade e de onde vocês são saquarema saquarema é rio nossa rio de janeiro janeiro dos lagos então vocês conhecem o rona o rocine a nada não a nasa que são de lá daquela região lá também eu não sei eles são combeiros famosos lá o júnior que tem um motorhome eu sei que o rocine na nasa eles têm eu não sei que região que é mas eles ficam sempre no estiveram no samba o encontro do samba tal e tem os amigos foram pra lá mas que legal e como é que vocês conheceram o nosso canal por acaso nem sei como deve estar procurando pesquisa de camping tá e aí apareceu a gente lá que nosso nosso canal sempre mostra alguns campos eu tava vendo do maeda que eu conheço nada que eu já fui para o timor land tá aí eu vi os vídeos de vocês do maeda tomou além de uma loucura 180 mil pessoas duplica a população da cidade é nossa pena que acabou é mas vai ter que todo ano tem não tem será que não acabou não tá não tá tanto dinheiro para bancar porque é tudo importado que pena e a senhora é sempre curtiu acampar ou não sim agora agora eu tô voltando aqui legal na época do camping que era chegar e montar barraca em qualquer lugar e ficava 10 dias 15 dias mas tudo improvisado que legal campo e selvagem que legal campo e selvagem que legal nós não conseguimos fazer isso ainda só meio nutella ainda não aprendendo que legal chegava sair botava barraca em cima do carro mapa e aqui tá bom e vamos ficando e essa menina que ela é sua filha filhota e tá levando a minha filha o caminho também só pegar campi ela gostar que desmanchava barraca a entender minha casinha minha casa é bom então já tá no sangue a que legal de volta que bom eu quero ver se tem quarto quanto tempo de viagem de lá aqui que vocês levaram seis horas não é tão longe assim não é mais ou menos o nosso seis sete horas também de viagem é um pouco mais é um pouco mais é umas oito horas a gente vai levar se for direto até cá eu fiquei impressionado com minas as estradas tão boas antigamente era bem era assim a gente percebia a diferença mudava de estado percebia a diferença hoje também cuidadas a senhora concorda comigo não com o senhor né é a brigado 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 legal e vocês vão ficar até quando vocês vieram especificamente para o encontro igual a nossa então que legal e nós estamos indo embora amanhã porque está tendo um encontro em jaguaruna e nós vamos fazer uma surpresa para os amigos de jaguaruna eles não sabem nós vamos lá é porque eles ficaram chateados porque é faz tempo que está programado lá e daí calhou da mesma data aqui como a gente até brasília a gente queria conhecer um pessoal novo e resolveu parar aqui né nós estamos voltando de brasília a fantástica a gente gosta muito de minas é e minha mãe era mineira né então a gente já tem um carinho muito grande por aqui mas me fala teu nome aline eva 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 e aline mãe e filhos aqui curtindo o camping tiradentes primeira vez vocês vieram para tiradentes ou não ela mãe filha e neta e neta tem a neta aqui ó ó ó olha lá essa aí a cabeça essa é nossa mãe que legal e a primeira vez fizeram aqui para tirar dentes que legal já foram para o centro da cidade lá já deram uma volta bacana deram passeio de trem aí também não que legal fica muito feliz de saber que vocês participam da nossa vida sem a gente saber né que a gente são inscritos no canal é verdade e agora a gente conheceu vocês e logo logo vocês estarão no canal também que vai aparecer vocês no canal tá bom um mês e meio menos 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 de um mês acho que menos de um mês é porque já tem é tudo lá já colocado como é que é agora tem que chegar em casa editar tudo e postar então vai ter são vários vídeos então mas vai aparecer fica acompanhando e você também tem um canal ou não não mas vou fazer assim né uma faculdade de cinema a então tá explicado mas legal muito obrigado pelo carinho de vocês estarem acompanhando a vida da gente tá bom prazer conhecê-los até mais tchau participar do canal e como eu não entrevistei ela tá latindo vamos lá ter pra mim vamos lá agora você não quer latir né fala o que você quer falar o que você quer falar isso fala aí pronto vai participar do canal Tchau. 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 E o seu? Aquela. E o do senhor? Oséias. Oséias. E aqui? É Fabiano. Fabiano. E vocês são de São Roque? É. Eu moro em São Roque, nós somos mineiros de Araxá. Ah, de Araxá. Mineiro é tudo gente ruim, minha mãe é mineiro. E vocês são tudo de Pirapora do Bom Jesus? Nós somos natos. Ou é Bom Jesus de Pirapora? Natos de lá? Pirapora do Bom Jesus. É Pirapora do Bom Jesus. Só no tempo que a gente andava de barco lá em Pirapora do Bom Jesus. Não tem mais pra ser de barco. Não, não. Poluiu muito. Poluiu demais. Nossa, eu era do tamanho dela. Quando eu ia pra lá e passeava de barco. Naquela época eu não tinha medo. Aqui estão três luluzinhas aí, ó. Luluzinhas invadindo Tiradentes, Minas Gerais aí. Que legal. Chegou hoje? Eu cheguei ontem. Ontem. E foi passear, conheceu o centro da cidade. Fui um pouquinho, mas vou retornar. Oh, que legal. Tá curtindo aqui? Eu amando. Primeira vez que vem pra Tiradentes? Pra Tiradentes, sim. Que legal. Então aproveita, vamos aproveitar. Faltou você. Olha, Paula. Beijo, Paulinha. Abraço no Edson. Olha aí, Paula. Tá vendo? Não fica com saudade da gente, não. A gente fala sempre de vocês aqui. Falamos mal, mas falamos, tá? Beijo, Luluzinhas. Agora nós vamos visitar a casa dos amigos aqui, ó. Tá tudo montadinho aqui. Nós vamos conhecer. Viva a vida agora. Papa Francisco disse isso, olha lá. Então vai, baixa pra quem, Carapai? Aqui é a casinha dos nossos amigos aqui, ó. Do jeito que eu falei pra você. Olha o tamanho da cama. Ó, veja a cortina. Ah, cortina. Que toma o xingo até hoje por causa da minha cortina. Ah, ele levou lá porque o homem falou que era daquele jeito. Ele era especialista, eu dancei. É que não tem dinheiro. Olha aí a casinha dos amigos aqui, ó. Show de bola, gente. Essa aqui é uma Ducato. Cortina de caminhão. É uma Ducato. É uma Ducato. É uma Ducato. É uma Ducato. Cortina de caminhão. Falei, mas espera aí, isso aqui é caminhão? Não, mas tá ótimo. Tá beleza. Olha só. E aí a nossa cozinha externa, né? Olha que graça. Montou uma barraca aqui do lado com o próprio todo. Ó. Fecha tudo e aqui monta a cozinha. Que legal. E vocês estão com micro-ônibus? Olha aí. A meninada, as meninas aí. Tudo junto aí. Olha lá. Nós viemos visitar a casa deles aqui. Olha que show, gente. É uma Ducato. Olha lá. É uma Ducato. Estamos fazendo a visita deles aí, ó. Show de bola, gente. Nós já conhecemos eles de um tempo atrás aí, ó. Ó, se apresentem aí. Eu sou o Cairinhos. Ela é a Vânia. Eu sou a Vânia. E o projeto de vocês, como é o nome? Viva a Vida Agora. Viva a Vida Agora. Estão viajando há muito tempo? Estamos há três anos na Brisa. A Brisa é o nosso carro, né? O nome da Correia Brisa. Somos de São Miguel Arcanjo, o nosso padroeiro. Que legal. E a gente vai por aí levando o nome. Você tem Facebook. Estamos fazendo amizade aí, quando a gente passa aí, a gente leva amizade e traz as amizades com a gente. É isso aí. Que legal. Parabéns. Um beijo. Obrigado. E ela quer se aposentar. Opa. Vamos dar uma força para ela aposentar-se. Meu Deus. Olha lá, Tadeu. É o sonho dela. É o sonho dela. Espera aí. O seu filho está ganhando dela. É, ele quer aposentar antes? Tadeu. Tadeu. A CIDADE NO BRASIL